Venhando pro céu e agradecendo a Deus Tudo que foi percorrido, tudo que ele me deu Liberdade ao céu, vou vir melhorar pros meus Não vai mais voltar, mano não te esqueceu Saudades da saudade De ficar no pipa em cima da laje Até tarde, mó viagem Aparando as roteiras com o balde Lembro lá no tempo do campeão, vivia sorrindo De todos meus amigos, eu era pequenininho Não via maldade, hoje canta é o meu destino Vim te virar e não vou abduzir, eu sigo no sapatinho Vim de celebridade Vim de celebridade Vim de celebridade Vim de celebridade Pra passar o avalage Por isso que eu quero ir pra longe Eu quero ir pra muito longe Longe, lento, horizonte Me peguei olhando pro céu e agradecendo a Deus O que foi percorrido, tudo que ele me deu Aguardem só previnha do Longeira Só as puras